Adriano, do Santo Souza. Fazente, aí ganhou um tempinho já. Bianca, Sequeira de Carvalho. Fazente, aí cê vai indo. Jennifer, com D, H e... Jennifer Lorehai. Ela já nasce com o nome de bonequinha, né? Da Monster High. Jennifer Lorehai. Jennifer Lorehai. Aí alguém fala, faltou. Gente, não vou chamar mais, só mais uma vez. Jennifer Lorehai. Ó, depois não vou rasurar, hein? Alguém faltou. Cê segue a chamada? Gente, faltou? Faltou. Quem sabe por que que ela faltou? Ontem ela veio e falou, nossa gente, não, alguém sabe? Nossa, tem que ver isso? Fala, Mariana, cê que mora perto lá da casa da Jennifer Lorehai, cê não mora perto dela? Cê sabe por que que ela faltou? Porque o irmão dela lá veio, o irmão dela não é um que tá lá perto dela. Ele tava no segundo ano um baixinho de luzes, não é ele? Não.